Olá, galera! Muita gente doando a sua energia neste Natal 2011, primeira Maratona da Solidariedade, um evento inédito em São Carlos. Gente, uma galera top reunida em prol de uma ideia muito legal. Ajudar a criançada do nosso lar aqui de São Carlos também. Uma noite, um dia, 24 horas de muita energia, de muita solidariedade, é o que vocês vão conferir comigo agora. Olha, eu participei, foi uma delícia! Vamos conferir os melhores momentos e todo mundo que esteve nesta campanha deliciosa. Vamos lá! Mariana acabou de sair da esteira, está participando também desta Maratona da Solidariedade, caminhou, fez a sua parte, correu um pouquinho, né, Mari? Tudo bom, linda? Tudo bom, Cláudia. Como é que foi participar aí desta Maratona? Ah, eu achei super importante, porque além de cuidar da própria saúde, a gente também acaba ajudando as crianças, né? Acho que essa época é bem importante a gente estar participando de ações solidárias, poder ajudar muitas pessoas que estão carentes e que precisam dessa atenção, desse cuidado. Eu achei muito legal a ideia deles de estar proporcionando isso também. Mariana, parabéns pela participação, parabéns pelo seu trabalho e que Deus ilumine muito o seu ano que nós estamos começando agora, né? Obrigada, Cláudia. Parabéns pela campanha. Obrigada. Evaldo, que é parceiro deste evento, desta Maratona. Tudo bom com você, Evaldo? Uma boa tarde para vocês. É bom estar aqui juntos nessa atividade bem legal, bem gostosa. Aliás, uma atividade solidária, onde além de você colaborar com as crianças do nosso lar, também cuida bastante da saúde. Olha, o Ricardo está ali solando a camisa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Ricardo para saber da experiência dele. Ele que começou a Maratona. Foi o primeiro que deu aqui o pontapé inicial junto com a Mariana, que vocês acabaram de ouvir também. Evaldo, como é que foi para você essa junção? Saúde e solidariedade. Olha, nós ficamos muito contentes com atitudes como essa. Pessoas se importando principalmente com a solidariedade. Pessoas que se importam com as instituições, com as pessoas que trabalham sério e que fazem um trabalho relevante na nossa cidade. Então, atitudes como essa da Academia Espaço Bio, em fazer essa maratona de 24 horas de corrida, aí colocando seus equipamentos à disposição, seu espaço, isso nos deixa muito felizes. Quantas crianças do nosso lar vão ser beneficiadas, agraciadas com essa campanha? Olha, hoje nós temos lá crianças, nós temos 200 crianças. E gira assim, entre 196, me parece que o número que foi passado agora é de 196 crianças. Mas ele gira em torno disso, ele vai até 201 crianças. E para o ano que vem, nós já temos aí uma expectativa... Para este ano de 2012. Isso, de 2012, nós temos uma expectativa de já conseguir aumentar a quantidade de vagas. Nós vamos beirar aí 230 e poucas crianças, que é a nossa expectativa de sempre melhorar o atendimento, de sempre dar mais condições. Temos uma grande procura, então nós estamos aí tentando dar o de melhor para as crianças. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto do nosso lar, aonde pode procurar o endereço, tem algum site, algum e-mail, telefone, e vamos passar para você que está assistindo agora, que gostou da ideia, que quer também fazer outras atividades para contemplar essas crianças, também podem, né? Com certeza. Aonde o pessoal pode procurar? O nosso lar, ele fica... Ele está situado na rua Elvido e o Gouveia, 186, na Boa Vista. O telefone é 3377-9800. Então, que este ano seja um ano de muito sucesso, tanto no nosso lar, como na sua vida pessoal, profissional. Cláudia, eu gostaria de agora agradecer a vocês, o espaço que estão abrindo para a nossa instituição, o pessoal da Academia Espatsubil. Agradeço muito por estarem fazendo essa ação solidária junto a nós. Agradeço muito para a nossa instituição, Eu estou com o Luiz, com a Rita, que estão aqui à frente do Espaço Bio e são os inovadores com esse projeto, né, Luiz? Tudo jóia com você? Tudo ótimo, Cláudia. E você, Rita, tudo bem? Maravilha, Cláudia. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de divulgar essa ideia, viu? Muito legal, Cláudia. Esse é um projeto pioneiro, então, para São Carlos, é uma novidade. Então, nós estamos querendo fazer dessa maratona um evento da cidade. Muito legal, muito legal. Como é que surgiu essa ideia, Rita? Conta um pouquinho para mim. Olha, Cláudia, é uma ideia relativamente comum, né, em algumas grandes capitais e principalmente fora do país. Então, todos os eventos de corrida fora do país, em geral, são solidários, né? As pessoas fazem a inscrição e o dinheiro da inscrição é todo voltado para a ajuda das instituições que cuidam das pessoas com mais necessidades, né, com maiores carentes. E nós resolvemos abraçar essa causa e inovar fazendo isso em São Carlos também. Muito legal. Vamos explicar para vocês. E a maratona, são 24 horas de Maratona da Solidariedade. Então, como é que funcionou? Vocês dividiram em tempo. 15 minutos. É, você pode estar correndo ou caminhando durante 15 minutos, meia hora, uma hora. E mesmo se tiver mais de um na esteira, tem outras esteiras e aí nós vamos também caminhando junto. E cada tempo tem o seu valor. Você comprou 15 minutos, comprou meia hora, comprou uma hora. E este dinheiro, este valor que você está investindo na sua saúde, com certeza, você também vai ajudar a comprar o presente das crianças, porque é Natal, né? Isso, é isso mesmo, Cláudia. O valor todo arrecadado vai ser destinado às crianças do nosso lar. Vai ser comprado um presente para cada criança, nominal, de acordo com a sua idade. O Papai Noel estará entregando para eles e eles levarão o brinquedo para a casa deles. Então, é um presente de Natal. Não vai ficar lá no nosso lar, vai ser para eles levarem para casa. E aí vocês lembraram do nosso lar, que cuida das crianças, entre várias instituições, né? E o Evaldo falou que ficou muito feliz com a lembrança. Foi, foi isso mesmo, Cláudia. Nós somos parceiros, a gente trabalha com o nosso lar, já fazem há três anos, eles ajudam na organização da nossa festa junina, brilhantam e deixam saborosa a nossa festa junina. Então, nós resolvemos continuar com essa parceria e incentivar o pessoal do nosso lar, mais uma vez. Com certeza. Manter firme a nossa parceria. Com certeza. Exatamente, um trabalho muito sério. Na Espaço Bio, mais ou menos, quantas pessoas vão passar nessas 24 horas, além dos alunos normais, porque a academia funciona normalmente, de sexta para sábado, tem os alunos aqui do Pilates, do alongamento, dos aparelhos, da esteira, enfim, de várias atividades que vocês têm aqui. Mas nessa atividade, mais ou menos, há mais de cem pessoas. Mais de cem pessoas. Mais de cem pessoas. Nessas 24 horas, contando com os alunos que vão estar vindo normalmente para as aulas e já vão me dar na atividade. Claro. Contando com os nossos convidados, com as crianças que virão para participar das brincadeiras, que vai ocorrer amanhã, certamente mais de cem pessoas vai estar passando no Espaço Bio nessas 24 horas. Legal, venha conhecer o Espaço Bio. Vamos falar o endereço do Espaço Bio, para o pessoal já vir correndo, ligar, perguntar. Endereço, Rua Episcopal 2522. Facinho de achar, né? Telefone? Facinho, telefone. 3411-1983. Gente, perder tempo não dá mais. Procure o Espaço Bio. Parabéns por esse projeto maravilhoso, Luiz. Obrigada pelo apoio, Cláudia. Imagina, vocês são além de grandes amigos, são grandes incentivadores também da minha própria prática esportiva, que a gente tem o meu filho também passou por vocês aqui. Então a gente tem só que agradecer, porque isso é o incentivo maior que você dá, que é conquistar a saúde, né? É isso mesmo. De parabéns. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Valeu. Valeu e um ano cheio de aluno aqui na academia, hein? Com certeza. Obrigada, Cláudia. Obrigada, linda. Vamos lá, mais um pouquinho dessa maratona da solidariedade, que tá uma delícia. Fiquem com a gente. Então é isso aí. O Ricardo acabou de sair da esteira, tá feliz, sorridente, atleta da solidariedade. Parabéns, viu, Ricardo? Muito obrigado. Prazer estar participando desse evento maravilhoso. Legal. Uma hora de muita solidariedade, né? Foi tranquilo, você tá bem pra caramba, aí tá conversando normal, né? É, foi uma atividade interessante. A gente, é lógico, a gente sempre procura fazer uma corrida de atividade diariamente, né? Participando ou de corrida, nadando, enfim, andando em bicicleta. Acho que é importante pro dia a dia e pra qualidade de vida, né, Cláudia? Muito legal. Você hoje aqui também na condição de representante do Prefeito Municipal de São Carlos Oswaldo Barba. É o Barba com Barba, né? Dois barbas. Dois, né? É muito interessante essa parceria também, este apoio que o Poder Público dá a esses eventos, né? Não, sem dúvida. Eu acho que o Poder Público tem o interesse de estar participando desse tipo de evento. A gente, a Prefeitura, como todo mundo sabe, é público, né? Tem que estar sempre participando ativamente dentro da sociedade, da comunidade. E assim que eu tive a oportunidade de saber a respeito desse evento, que o Luiz foi na Secretaria conversar comigo, falar sobre a participação e me explicar o que era o evento, eu achei, fiquei muito feliz em ter recebido o convite e participar, né? Estaria participando aí durante o dia, durante o momento das 24 horas. E aí ele me deu um presente hoje de manhã, quando ele falou assim, ó, você vai ser o primeiro a correr, vai participar, vai abrir, vai... Eu falei assim, pô, que legal. Foi um presente aí. Espero poder estar contribuindo também com o presente de outras crianças do nosso lar, que a gente está, que o evento está oferecendo. Fiquei feliz de revê-lo, né? E está nativa, está bem, está forte e feliz de ver você participando deste momento tão ímpar da Academia Espaço Bio. Então, parabéns ao prefeito, a todo o Departamento de Esportes, ao secretário Edson também, que está sempre incentivando as possibilidades, né, de parcerias. E parabéns a Espaço Bio pela ideia, né? É, sem dúvida nenhuma. Parabéns a todos nós que estamos participando de alguma forma e fazendo que esse evento aconteça. Eu estou aqui com dois participantes, né, um atleta da Solidariedade e ela também que veio apoiar o irmão. Tudo bom, Bianca? Tudo bem, e você? Tudo bem, Evandro? Está tudo bem com você? Está vivo aí? Ainda estou, estou inteira. Como é que foi para você participar deste momento tão importante aqui da Academia Espaço Bio, junto com essa causa solidária? Ah, foi legal. A gente se sente gratificado em estar apoiando um projeto como esse. O Luiz, que além de um professor, é um grande ser humano que está elaborando tudo isso, a gente tem o maior prazer de estar aqui participando. Legal. E a Bianca, como não poderia deixar de ser, vem dar um apoio moral, Bianca. Vem, vem dar uma força por mão para ele correr a meia hora e não ir embora antes. Legal. Olha, sucesso para 2012 para vocês aí, né? E que vocês também continuem apoiando mais vezes essas causas que são importantes na nossa cidade, né? Ajudar as crianças, ajudar quem precisa, né, Evandro? Com certeza, sempre que puder a gente vai estar ajudando. E o Varejão da Qualidade, além de tudo, apoiando também, colaborando com essas frutas deliciosas para os atletas que vêm correr, depois reidratar, né? Com certeza, a equipe do Varejão fica muito gratificada por estar ajudando com as frutas e a mesa lá para os atletas se hidratando, né? Alice também participando da primeira Maratona da Solidariedade. Alice, tudo bom com você? Tudo bem, e você? Como vai? Graças a Deus, tudo bem. A gente batia um papo agora antes de começar a gravar, né? Que dá a importância desse evento aqui para a nossa cidade, né, Alice? Pois é, muito bom. Isso foi uma iniciativa muito boa que a Rita e o Luiz tiveram. A gente participa, que é uma coisa saudável, e acaba ajudando as crianças carentes, né? Isso faz muito bem e é muito importante. Parabéns pela sua participação e que você continue essa pessoa maravilhosa que você é, né? É tão gostoso bater papo com você, uma pessoa que sempre está vendo o outro também, com um olhar super solidário e isso é importante. Muito delicada. Não, a gente conhece as pessoas pelo olhar, a gente já vê, né? Quem é a pessoa. Obrigada, viu? E boa sorte lá na esteira também. Obrigada, viu? Obrigada. Para você também. Olha só, galera, consegui cumprir a meta de uma hora aqui pela solidariedade, hein, Luiz? É, ó, para vocês verem, hein? Solidariedade não cansa, hein? Foi uma hora, o coração não sentiu. Muito bom, Cláudia. Verdade, com todo o estímulo do pessoal aqui, com a orientação do Luiz, que é super legal, porque ele vai orientando a gente no como a gente deve se concentrar para correr, a distribuição do peso, a respiração, né, Luiz? Super importante, né? Com certeza. Sempre que eu estiver correndo, tem que se concentrar na passada, distribuição do peso, na respiração, para você ter uma corrida tranquila e ir embora. É isso aí. Gostei, estou feliz pela causa. E foi para vocês, ó, criançada do nosso lar. Um beijo. Agora, galera, olha só, vou passar o bastão para o corredor oficial da família. Corre comigo, é por conta do Helder. A gente vai na esteira aí, ó, no vácuo do corredor. Helder, vai lá, recebendo a orientação do Luiz. Corre comigo, vai funcionar agora? Se Deus quiser, vamos lá. Tudo pela solidariedade, é? Exatamente. Vai fazer uma horinha fácil, hein? Oi? Uma horinha fácil para você? Uma horinha, mas não, mas já tem gente programada mais tarde. Vamos até às 11. É isso aí, 24 horas na correria, galera. Vai lá. Boa sorte, Helder. Obrigado. Corre comigo. É isso aí, galera. Eu já saí da esteira, fiquei lá uma horinha pela solidariedade. Passei o bastão para o Helder, né, Helder? Está lá firme e forte. E logo em seguida entra o Marcos. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Glaucia. Tudo bem. É um grande prazer estar aqui com vocês, com todos os meus amigos, num evento tão importante quanto esse. É uma iniciativa do Espaço Bio, uma coisa fantástica, através do meu amigo Luiz, a minha amiga Rita, e aqui com a minha amiga, minha professora de Pilates, a Bruna, que também vai falar alguma coisa. Fala oi, Bruna. Com certeza. Tudo bom, Bruninha? Tudo bem aí. Ele é um excelente aluno, hein, Bruna? Ó, ótimo. Está animado? Muito animado. Gente, pra mim foi uma superação, Marcos. Pra você também, com certeza, né? Com certeza. Vamos esperar que isso aconteça mais e mais vezes, entendeu? E vai ser uma delícia, gente, porque é saúde e colaboração com os nossos amigos, nossos parceiros menos favorecidos. Vamos lá, pessoal. Vamos encarar isso aí, que é super legal. Galera, parabéns a todos os corredores da Solidariedade. Parabéns a Rita e ao Luiz mais uma vez. Parabéns, hein, professora, porque o seu aluno está empolgadíssimo. Tá, sempre. Valeu, Marcos. Parabéns. Boa sorte na sua corrida, hein? Viva a Solidariedade. Abração, pessoal. Aquele velho jargão. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E aqui o professor Davi Saidel, excelente músico tradicional da cidade. Tudo bom, professor? Tudo bem. Melhor agora aqui, né? É bom ver o senhor aqui, viu? Estou muito feliz. Muito obrigado. O professor Davi tem um programa também lá na rádio UFSCar. Isso. Tudo é... Fala a data pra gente. O meu programa é Cordas e Acordeon, né? É na rádio UFSCar, todos os sábados, das nove às dez horas da manhã. Vamos acompanhar. Tem reprise. Tem reprise aos domingos também, das nove às dez. Obrigada, viu, professor? Sucesso sempre, saúde e muito carinho de todos nós, do povo de São Carlos também. Muito obrigado por essa entrevista maravilhosa, assim de surpresa, né? É, mas é um prazer sempre. Oportunidade única pra gente como jornalista, como entrevistador, né? Pessoas de importância, de grandeza na cidade de São Carlos. Luiz, mais uma vez, parabéns, hein? Sucesso total. Muito obrigado. Helder, tá vivo ainda aí? Claro, completamente. Ele deu só uma palhinha, correu um pouco perto do que ele corre geralmente, mas hoje valeu pelo motivo, né, Helder? Valeu. Uma ideia muito interessante do Luiz e da Rita aqui da Espaço Bio. E eu convido as outras pessoas também a participar. Quem não pôde participar esse ano, o ano que vem participar, uma ideia inovadora, que traz a gente pra fazer uma atividade e que principalmente tem um fundo social muito legal. Parabéns pela sua participação e viva a solidariedade. Olha, o Natal das Crianças do nosso lar este ano vai ser diferente com certeza, né? Se Deus quiser, vai ser diferente. Eu fico muito contente de poder estar participando. É isso aí. Seja você também um maratonista da solidariedade na próxima, hein, galera? Parabéns e até... Vamos curtir mais um pouquinho, né, dessa solidariedade toda. Vamos lá. Você que está aí, assista mais esse pessoal que está participando conosco. E corre comigo? E corre comigo. Ronaldo também participando dessa maratona da solidariedade neste sábado pela manhã, porque você já viu que isso aqui rodou 24 horas. Ronaldo, tudo bom? Tudo bem. Como é que foi pra você participar deste projeto? Ah, é uma alegria porque é uma forma bastante interessante de nós ajudarmos as crianças, nesse caso particular, e ao mesmo tempo mostrar que é importante fazer exercício físico e, de fato, o Espaço Bíblia está de parabéns por essa iniciativa. Fiquei muito alegre de fazer esse tipo de trabalho. Parabéns pela sua participação, pela sua adesão nesta campanha, viu? Muito obrigado. Com a satisfação. Ah, eu vou ganhar um beijo agora maravilhoso. Tudo bom, meu anjo? Sem cair da esteira, né? Sem cair da esteira. Participando dessa maratona, muito legal. Como é que está? Subiu? Subiu? Subiu em sequência, hein? Como é que foi a realização dessa maratona que você está participando? Ah, muito bom. Eu acho uma ideia inicial aí foi... Quem teve essa ideia teve uma ideia brilhante. Eu achei muito bom. Trata de cumprimento. Você já é um atleta, que eu sei que você caminha todos os dias, faz esses exercícios, né? Agora, ajudar essas crianças é o melhor de tudo, né? Esse é o melhor exercício que existe. É isso aí, gente. O pessoal participando dessa primeira maratona da Solidariedade em São Carlos. Arrasou, né? Não tem pra ninguém. Vamos ver como é que nós vamos terminar esse momento maravilhoso. Fechando com chave de ouro, com certeza. Aguardem aí. Olha só, a Poliane participando. Vai começar a correr agora. Vou só perguntar. Tá pronta aí pra colaborar? Tô pronta pra colaborar, pra dar a nossa ajuda aqui. Pra essas crianças que estão precisando ganhar brinquedo no Natal. Tamo aí, dando uma contribuição. Achou legal a ideia? É uma ótima iniciativa da Espaço Bill em ajudar nesse Natal, fazer um Natal feliz pra maioria das crianças. Vitória, dando um maior apoio pra mamãe, Vitória? Eu tô, sim. Você também vai dar uma andadinha depois ou não? Eu vou. Legal. Você achou legal a ideia de poder caminhar, cuidar da saúde e além de tudo ajudar as crianças? Eu gostei. Acho que é muito importante nesse Natal ajudar as crianças. Vale a pena participar. E quem não participou vai ficar com água na boca, mas tem mais, né? Tem muitos momentos que a Rita vai preparar pra gente esse ano, Rita? Vamos, vamos sim, Cláudia. Essa ideia foi só a primeira, foi só o começo de uma longa história dessa Maratona da Solidariedade. Com certeza. Vamos lá, Poliane. Força e coragem. A gente tá só começando, hein? Essa primeira edição da Maratona da Solidariedade não podia encerrar de maneira melhor, mais animada, se não com o prefeito de Baté, Zé Paré. Tudo bem, Zé? Perfeitamente. Eu vim aqui dar a minha contribuição, essas crianças do nosso lar, na qual eu fico muito orgulhoso em poder ajudar. Aliás, é o que eu mais faço em Baté é ajudar essas crianças. Você sabe que o meu governo é voltado pra essas crianças. Então, sempre que eu posso, eu venho dar a minha participação e também fazer a minha ginástica, fazer o meu social e o meu esporte também, que é muito benileto. Com certeza. Você tá associando tudo, a sua participação nessa campanha aqui em São Carlos é muito bacana, porque mostra isso, né? Integração. Não importa onde você esteja, essa campanha é importante, porque pessoas vão ser beneficiadas, né, Zé? É, perfeitamente. Eu já faço aqui nessa academia, já frequento há mais de dois anos, na qual eu sou aluno daqui, gosto muito, é um espaço muito bom, na qual a gente tem um acompanhamento, que a gente já tem uma certa idade, né? Ah, é jovem de tudo? É, mas de vez em quando dá uns estiramentos, coisa boa, mas a gente acha que aquele é jovem, ele não pode, então a gente tem que ter sempre um acompanhamento. E desejo a você, Zé, que este ano seja melhor ainda, que você realize os seus sonhos, as suas conquistas também. E neste projeto, aqui da Espaço Bio, a Espaço Bio está de parabéns, o Luiz e a Rita, que inovaram com essa ideia, né? Perfeitamente. Eu sempre que posso, eu concordo com tudo isso que você disse e quero dizer que a gente tá sempre pronto pra essas coisas. Sempre que a gente puder fazer um social, a gente tem que fazer, tem que se dar um pouco a mais. Graças a Deus, eu sou uma pessoa realizada, então agora o que eu puder dar de mim em prol dos outros, eu dou. Parabéns só de você estar aqui nessa causa, já é maravilhoso. Zé, sucesso pra você e valeu por estar aqui. Muito obrigado, espero você lá. É claro que não poderia ficar de fora, Silmara, Silmara que está à frente da Wizard aqui em São Carlos. Silmara, minha grande amiga, tudo bom, lindeza? Já peguei você aqui, começando a participar desta campanha maravilhosa. Gostei de te ver aqui. Obrigada, Cláudia. É um prazer te encontrar. Estamos aqui finalizando, né, essa etapa de 24 horas na Espaço Bio. Encerrando com chave de ouro, junto com o Paela, quer dizer, foram 24 horas, nós estamos aí há alguns minutos, há uns 20 minutos de encerrar esse momento maravilhoso de São Carlos. É muito bom, né, além de cuidar da saúde, que você cuida bastante, que eu sei, poder ajudar as crianças, né, Silmara? Lógico, é assim, uma iniciativa ímpar. Acho que eles estão de parabéns, Luiz, a Rita e toda a equipe da Espaço Bio. Espero que isso seja imitado, sempre, e que eles continuem sempre com essa boa vontade em ajudar. Paela, chegou a hora, hein? E aí, preparadão? Beleza, tá bom, estamos aqui fazendo o nosso ato, né, cumprindo com o nosso papel, então fico muito contente com isso. Boa sorte, e olha, 23 horas e 32 minutos e 18, 19, 20 segundos, mais um pouquinho acaba essa primeira Maratona da Solidariedade, fechando com chave de ouro aqui, com o Zé Parrela, o prefeito de Baté. Vamos lá, boa sorte, Parrela. Obrigado. Eu queria agradecer a todos que correram na Maratona, para comprar os brinquedos para a gente. Um beijo. Feliz Natal e ano novo. Obrigado, pessoal. Eu sei que o senhor era pra mim, mas a gente amou vocês. Valeu pelo senhor da Camila, os prazeres são lindos. Um beijo pra vocês. Vocês que andaram, muito obrigada. Eu adorei a teta. Obrigado, papo Bílio. Obrigada, meu amado, meu perigão. Obrigada, meu perigão. Obrigada, meu perigão. Eu amei, amei o meu perigão. Obrigada, meu perigão. Um minuto pra acabar a primeira Maratona da Solidariedade. A galera tá animada pra caramba aqui. Encerrando essa tarde maravilhosa Gente, olha a animação Olha só Aí, gente, faltam 45, não, 40 segundos Pouco tempo, Luiz, Rita Pessoal, todo mundo vibrando pra terminar, né? Com certeza, muita vibração Todo mundo 30 segundos só Só 30, valeu tudo 20 segundos, 20 segundos, hein Pode acompanhar pelo Facebook, gente, tá uma delícia aqui Olha lá, 20 de contagem regressiva Pra encerrar esse momento Maratona da Solidariedade 15, 14, 13, 12 Olha lá 10, 9, 8 7, 6, 5 Acabou a Maratona da Solidariedade em São Carlos Parabéns, espaço vinho Maratona da Solidariedade em São Carlos 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 Maratona da Solidariedade em São Carlos